Experimente a versatilidade e a qualidade sonora do THS4004 Data Ramps, um receiver multicanal desenvolvido para proporcionar áudio de alta qualidade em diversos ambientes, como lojas, bares, clínicas, áreas de lazer, academias e muito mais. O THS4004 oferece 400 watts RMS divididos em 4 canais de 100 watts RMS a 2 ohms, garantindo uma sonorização potente e clara. Com diversas opções de entradas de áudio, ele possibilita a sonorização de até 4 ambientes simultaneamente, permitindo o controle individual do volume em cada um deles. Quando selecionada a entrada auxiliar 1, além de reproduzir o sinal por essa entrada, é possível optar pelos recursos do player integrado como Bluetooth, USB, cartão de memória e entrada auxiliar P2. Ao selecionar auxiliar 2, você pode utilizar o áudio recebido por essa entrada ou o áudio recebido pela entrada óptica, que possui o sistema Auto-Turn On e Off, ligando e desligando automaticamente o aparelho quando há um sinal óptico na entrada, tornando-o perfeito para uso com Smart TVs. O THS4004 também conta com duas saídas auxiliares RCA para o envio de sinal não amplificado a outros equipamentos, como subwoofers ativos. Além disso, possui funcionalidades adicionais, como entrada para microfone com volume dedicado, atenuador e a função gongo. Conta ainda com ajuste de volume geral e equalizador de graves, médios e agudos. Para maior praticidade, acompanha um controle remoto. THS4004 Data Rumps, o som perfeito para cada ambiente.